Para mim, enquanto jovem e mulher, o 25 de Abril se presenta a liberdade e a minha simpacidade. Poder estudar até onde eu quero estudar, entrar no ensino superior e ver dentro da minha classe social, poder vestir-me como eu me quero vestir e a minha exposição de género ser aquela que eu quero que seja, poder ser cientista, ser professora, poder divorciar, viajar, ter a diminuição de ninguém, é um sentimento de realização pessoal, de destruir destes direitos que foram garantidos pelo 25 de Abril porém. Muitas vozes bafientes estão a surgir para voltar aos tempos antes da Revolução de 74. E hoje, nestes 50 anos, o dia 5 de Abril, continuar a combater todas essas vozes, de modo a garantir-nos, não só nós, jovens mulheres agora, como as próximas e as que nos antecederam, manter aquilo que depois foi com eles estar.